O Big Brother Brasil é um programa que divide opiniões. Alguns acompanham fielmente os três meses que o programa fica no ar, já outros não perdem a oportunidade de criticar o BBB. Envolto entre amor e ódio, o que não pode ser negado é que quando o Big Brother Brasil começa, muita gente para para acompanhar a casa mais vigiada do Brasil. E mesmo de forma indireta, você acaba sabendo sobre tudo o que está acontecendo dentro do programa por conta das redes sociais. As polêmicas, intrigas e curiosidades são um prato cheio em todas as versões do Big Brother. E com toda certeza, a versão 23 do programa não deve ser muito diferente. Nesses 22 anos que o programa está no ar, muita coisa já aconteceu no Big Brother. E muita coisa já mudou no programa desde a estreia da sua primeira edição. E é por isso que nós fizemos esse vídeo para te contar um pouco sobre a história do Big Brother Brasil. Além das curiosidades que fizeram esse programa ser um dos mais bem-sucedidos da televisão brasileira. Fica com a gente que a história de hoje é sobre o Big Brother Brasil. O berço do programa que nós conhecemos hoje vem de um tempo em que a televisão ainda dava os seus primeiros passos no mundo todo, mais especificamente no ano de 1949. Nesse ano, o autor inglês, George Orwell, escreveu que serviria de base para a criação do programa Anos Depois, que foi o livro 1984. No futuro distópico proposto no livro, a região da Oceania é controlada por um regime totalitário, onde o povo é controlado e vigiado 24 horas por dia pelo líder do partido, o temido Grande Irmão. Apesar do tema do livro ser bem mais pesado e complexo do que o programa de TV, um empresário neerlandês chamado John Demol Jr. olhou para esse conceito do Grande Irmão e pensou, vou fazer isso aí virar muita treta no futuro. E assim foi criada a primeira edição do programa que conhecemos hoje, o Big Brother Holanda, que teve sua estreia no canal holandês Verônica TV em 16 de setembro de 1999. O formato do programa deu tão certo em terras holandesas, em termos de audiência, que antes da primeira edição do programa acabar, emissoras de 19 países já haviam entrado em contato com a Endemol, empresa de John, para que o programa tivesse uma versão específica para cada país. O programa só apareceu em terras brasileiras em 2002, quando a Rede Globo de televisão trouxe o Big Brother para competir com a casa dos artistas do canal SBT, que estava se tornando uma dor de cabeça cada vez maior para a Globo. Diferente do formato feito pelo SBT, o Big Brother Brasil não mostrava a convivência de pessoas que já eram famosas aqui no Brasil, mas sim de completos desconhecidos que buscavam a fama e levaram o prêmio de 500 mil reais que a primeira edição oferecia. Alguns desses desconhecidos conseguiram a tão desejada fama e permaneceram com seu nome em alta por bastante tempo, como foi o caso da Grazi Massafera, que se tornou uma grande atriz e ganhou visibilidade após participar da 5ª edição. A apresentadora de TV Sabrina Sato, que também conseguiu se destacar na televisão depois do BBB3. Esse também foi o caso da Juliette Freire, do Felipe Priot, do Kleber Bambam, da Mayra Cardi e de vários outros que se tornaram grandes influenciadores nas redes sociais ou que conquistaram o lugar na TV depois que saíram do BBB. Mas também tiveram outros participantes que levaram o prêmio para casa e ficaram famosos na época e não conseguiram manter a fama por muito tempo. E hoje em dia não tem mais o valor da premiação nas suas contas bancárias, como foi o caso do Cowboy, que venceu a 2ª edição e já declarou em uma entrevista que não tem mais o valor que ganhou no BBB. O Dominic venceu a 3ª edição do programa e também não tem mais o dinheiro da premiação que ganhou no passado, por conta de alguns investimentos que não deram certo. A Cida que venceu a 4ª edição e perdeu tudo após sofrer um golpe financeiro e em processos judiciais de um ex-marido. O Max que venceu a 9ª edição e que resolveu usar o dinheiro para aproveitar a vida dele. Ele já afirmou em uma entrevista que não tem mais o valor da premiação e que usou tudo para realizar os seus sonhos. E mais recentemente a Paula, que também foi outra vencedora que já declarou através das redes sociais não ter mais nada do 1 milhão e meio que ela ganhou com o programa. O Kleber Bambam foi o primeiro vencedor do reality show, que estreou em 29 de janeiro de 2002, levando para casa os 500 mil reais, que naquela época valiam bem mais dinheiro do que valem hoje. A 1ª edição do BBB era bem diferente do que nós conhecemos hoje, com a sua 1ª apresentação sendo realizada não só pelo icônico Pedro Bial, mas também pela atriz e comediante Marisa Hortes, que fez dupla com o jornalista na estreia do programa. Uma curiosidade nessa edição é que eles até incluíram um pet na casa, a cadelinha Molly, que saiu após alguns dias confinada com os brothers. Algumas características bem marcantes do programa não estavam presentes na criação do BBB, como o termo paredão para definir a etapa de eliminação. O nome paredão foi sugestão de um brother que estava no BBB1 e acabou ficando tão famoso que foi aderido pela produção do programa. O anjo, que tem o poder de imunizar um dos participantes, só foi colocado no jogo na 3ª edição do programa, sendo que o Cartigo do Monstro só foi inserido no programa a partir da edição 8. O famigerado Big Phony também foi inserido na versão 8 do BBB e tem o poder de dar uma boa notícia ou uma má notícia ao brother que atende a ligação. Na maioria das vezes, o conteúdo dessa ligação tem que ficar em segredo até a formação do paredão. Os intercâmbios entre os brothers de outros países com os brasileiros aconteceu pela primeira vez na 7ª edição. Quando a eliminada da semana, Iris Stefanelli trocou de lugar com o argentino Pablo Esposito, que veio visitar a versão brasileira direto do gran hermano argentino. Os casos mais polêmicos desses intercâmbios foram quando o vencedor do BBB África, Ricardo Venâncio, o Rico, veio visitar o BBB 9. Rico ficou marcado não pela sua breve participação de 4 dias, mas sim por ter tomado banho totalmente sem roupas na casa mais vigiada do Brasil. A espanhola Noemi Merino foi além do BBB 12, porque além dela ter tomado o banho como veio ao mundo, ainda ficou o convencedor daquela edição, o Fael Cordeiro. A última vez que esse intercâmbio entre os BBBs aconteceu foi em 2017, quando a espanhola Eletra Lamborghini visitou a casa brasileira para animar as coisas. Mas a mudança que talvez tenha sido a que mais transformou o formato do BBB nas suas 23 versões, deve ter sido a que aconteceu no BBB 20, onde pela primeira vez na história, pessoas que já tinham fama nas redes sociais ou na televisão, dividiram a casa com os brothers desconhecidos. Essa versão é talvez uma das mais marcantes da história do programa, sendo bastante lembrada por ter participantes que geraram muitas polêmicas nas redes sociais, como a Manu Gavassi, a Rafa Kalimann, o Babu Santana, o Pyong Lee e o Felipe Prior. Outra versão onde as redes sociais foram peça-chave no BBB foi a de 2021, quando a cultura do cancelamento foi usada mais vezes em uma única edição. Um destaque para o Nego Di, a Bianca Boca Rosa, o Lucas Penteado, o Gil do Vigô e a Karol Conká, que até marcou um recorde nessa edição. O paredão entre Manu Gavassi, Felipe Prior e Mário Gonzalez bateu um recorde no Guinness Book com o maior número de votos públicos recebidos por um programa de televisão, tendo mobilizado mais de 1,5 bilhão de votos do público. Essa foi a edição que houve a maior mobilização nas redes sociais em favor dos participantes com o envolvimento de celebridades brasileiras, como Neymar, Agatha Moreira, Cleo Pires e Anitta, e se posicionaram a favor dos brothers da casa, principalmente a favor do grupo de Prior ou de Manu Gavassi. Apesar do embate entre os dois, a campeã da edição foi a Thelma Assis, que venceu a 20ª edição com 44,10% dos votos. Entre os maiores vencedores da história do BBB, em terceiro lugar está Juliette Freire, que venceu o BBB 21 com 90,15% dos votos. O segundo lugar ficou com o empreendedor Diego Alemão, que venceu o Big Brother Brasil 7 com nada menos do que 91% dos votos do público. E a porcentagem avassaladora que ficou com o primeiro lugar do ranking de maiores vencedores está o campeão da 12ª edição, Fael Cordeiro, que conseguiu receber 92% dos votos dos telespectadores. Afinal, o que consagrou Juliette campeã do BBB 21 foi a mais votada da história, tendo recebido cerca de 633 mil votos do público. Também tiveram aqueles brothers que não conseguiram conquistar o público, e acabaram sendo eliminados com uma rejeição histórica no BBB, como aconteceu com a youtuber VTube, que acabou saindo da casa com 96,69% dos votos. O humorista Nego Dick ficou com o segundo lugar entre os maiores eliminados com 98,76% dos votos do público. E com a maior porcentagem da história, em uma eliminação no programa está a cantora Karol Conká, que voltou para casa após ser eliminada com 99,17% dos votos. O mais curioso é que todas essas marcas históricas nos paredões do BBB aconteceram em uma única edição, que foi a 21ª. A edição 23 do BBB já deve ter começado quando esse vídeo for ao ar, e talvez as polêmicas já devem estar acontecendo na casa mais vigiada do Brasil. Então conta aí pra gente o que você está achando da 23ª edição do programa. E essa foi a história do BBB. Se você curtiu saber mais sobre o programa, você pode ser um anjo na nossa vida e contribuir com o crescimento do canal, apenas apertando o botão de like que está aí embaixo, e se inscrevendo no nosso canal pra dar aquela força. Desde já você tem a nossa eterna gratidão. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui, um beijão e te vejo na próxima história. Tchau. Tchau.